Esse é um protótipo de luneta da ZEISS de 3,5 a 26 aumentos. É também chegando, tá todo mundo aqui, o que a gente pode ver no SHOT SHOW é uma tendência de todos fazerem lunetas que cobrem todo o espectro do tiro, do tiro de precisão. Do 7,62 ao 3,38 Lapua Magno, passando pelo 320 Chester Magno. Então, a quantidade de aumentos que a gente tem, combinado com a quantidade de elevação que essa luneta proporciona, permite você fazer um tiro de 0 a 1.200, 1.250 metros com o 7,62 ou de 500 a 2.500 metros com o 3,38 Lapua Magno. É uma luneta muito interessante, tá na fase de protótipo ainda, ela deve, no decorrer do ano, ser prontificada para produção. Mas é uma luneta extremamente interessante com a qualidade ótica da ZEISS que a gente já conhece.